Aplausos 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 Questa é mesmo Tem que te giston De asoty Eu acho que nem c Bless De as swag Doine Powe Ostras F provides Ela pondrá É Para o homem Aplausos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.